E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui de novo com mais a partida de Mais a partida de Vainglory Dessa vez eu tô jogando com uma campeã Aqui diferente, Celeste O nome dela se não me engano E bora lá Vamos aqui pegar dano enorme Roubo de dano progressivo Roubo de vida elevado, dano enorme Defesa baixa, vamos pegar dano enorme aqui, vai Fazer um bagulho diferente Beleza Vamos lá Pra nossa lane lá Celeste Invoca uma estrela do céu, provoca Invoca uma estrela Oh louco tio O cara ficou viajando ali Tomei um dano também Boa Nossa, caraca O louco bicho Você quer levar ele agora também O cara tá me focando Na merda Boa, levou Deixa eu voltar Nossa, minha vida foi pra uma bosta Defesa bem baixa mesmo Só dano Então eu tenho que ficar bem atrás Pra não me ferrar Recuperar tudo Como um comê Como um comê Vamos focar aqui a torre deles Nossa, nem vi que o cara tava ali Por que o cara ficou ali no meio do bagulho Tá, saquei Vou esperar alguém vir aí Ui, torre WhatsApp chato Não dá pra atacar os caras na torre não Deixar os caras avançar Deixa eu recuperar um pouco do meu HP Boa Nossa, tô na merda aqui O cara vai mesmo Boa Deitou Caraca, velho Nossa, meu HP Como é que ficou, velho Aqui a gente compra mais item Recuperar A jungle já se intensificou Beleza Eu sou minha própria Mestre Eu poderia correr Mas então você não vai ter me ver Cara, eu vou ficar aqui na lane mesmo Porque Os caras vão tombar aqui o bagulho Já era Como assim, velho? Tá de brincadeira comigo Boa Vamos levar os Minions aqui Tô na merda de vida mesmo Cara, filho Não morreu ainda Beleza Vamos ficar a torre agora Beleza Nossa, ainda pegou o bagulho da lua Longe pra caramba a distância disso aqui Beleza Beleza Nossa, como isso Ah Pelo amor, né Mas o dano é muito grande da ult, cara Nossa, que dano Um minuto Beleza Nossa, tem coisa pra gente comprar aqui já Beleza Cara, curti jogar com ela, hein Eu sou a minha própria Mestre E aí E aí Boa Limpamos o Minion aqui, cara Já era, véi Essa foi boa, mano Deixa eu recuperar o HP Vamos focar aqui a torre Beleza Boa Boa Double kill nessa naba aqui, mano O cara tá pulando em cima da gente Que golou Beleza Boa O time tá jogando muito, cara Nossa, que isso, véi Sai daqui, Whatsapp Whatsapp me trollando, véi Boa Subi na hora do lugar Isso, fica paradinho aí, fica Só leva meus danos aí, vai Boa Nossa, o que que é isso Hum, deitei Nossa, velho Que sorte, mano Olha a minha vida Maluco Cara, curti muito Essa campeã aqui Muito mesmo Bora 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 Sim, a velocidade de ir Deia ser umaizada Talvez 글ida 내�ilo An égalidade фиш O cara tá me atacando aqui, velho. É da mãe. Tô recebendo o dano do cara aqui todo, velho. Que isso? O que que é isso, velho? Tem... Nossa, maluco. Caraca, velho. Eu não vi que eu tava recebendo o dano dele, velho. Que burrice foi essa agora? Recuar isso não vale... Ah, não. Tô em dois ali. Beleza. Eu não vou comprar nada agora, então bora. Nossa, eu morri de burrice agora, velho. O que foi isso agora? Não entendi mais nada. Beleza. Beleza. Boa. Dá pra usar a habilidade em cima da torre também. Ele nem tava ligado. Vou eliminar logo isso aqui. Boa. Boa. Boa, uma torre de aérea. Boa. Boa, mais um. Boa. 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 Vou focar aqui. Vou focar a torre, velho. Boa. Boa. Boa, já era, velho. Boa, dupla. Só dá ali no cristal agora, vai. Boa. GG, mano. Foi muito da hora jogar com ela, cara. Curti bastante, hein. Como é que a gente ficou? Nossa, cara, 19 barra 2, velho. Meu Deus. Matamos pra caramba, cara. Deixa eu dar um like aqui em cada um deles aqui. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, tá bom? Foi muito da hora, curti muito jogar com ela. Vou melhorar com ela, vou aprender um pouco mais ainda. Mas foi bom até a partida, cara. Curti, 19 barra 2. Boa demais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal. Ativa o sininho pra receber uma notificação de vídeo novo. Deixa nos comentários sugestões de conteúdo, seu feedback aí, tá bom? E só peca o like que é pra dar aquela força, beleza? E é isso, galera. Tamo junto. É nóis. E falou!